Olá, em julgamento de suspensão de liminar e de sentença, a Corte Especial do STJ decidiu permitir que juízes federais de primeira instância voltem a apreciar os pedidos de liminar para autorização de ingresso de haitianos do Brasil sem a necessidade de visto prévio. A concessão de liminares estava vedada desde o ano passado. De acordo com o processo, grande parte desses pedidos é de pais que migraram para o Brasil e agora querem trazer os filhos que ficaram no Haiti. A Corte Especial entendeu que os princípios adotados em favor da criança e do adolescente, assim como da família, justificam a permissão para que os juízes analisem os pedidos de ingresso no país. Em outra decisão, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, autorizou o prosseguimento do processo de compra de blindados pelo Exército Brasileiro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu o liminar para impedir a continuidade do processo de compra de veículo, sob o fundamento de que o negócio alcançaria valores superiores a 5 bilhões de reais, em um momento marcado por cortes de despesas no Poder Executivo Federal. Ao analisar o caso, a ministra ponderou que a previsão desse investimento já havia sido aprovada pelo Congresso. Portanto, era impossível desvincular as despesas para direcioná-las a outras áreas e o atraso no procedimento pode gerar altos custos para o Brasil. Para encerrar, temos uma decisão da sexta turma que entendeu que uma suposta ligação com o pedido de socorro por si só não torna legal a apreensão de drogas ocorrida no interior de residência após a entrada de policiais sem mandado judicial nem autorização do morador. Para o colegiado, a mera referência da polícia a um telefonema de pedido de socorro sem estar acompanhada de detalhes que sustentem a versão é o mesmo que uma denúncia anônima. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!